Olá! Vocês viram o desenho? As imagens, duas pessoas acima, duas de um lado, mais três abaixo, do outro lado a mesma configuração. É a árvore genealógica. Eu vou fazer os sinais de todos eles, algumas características físicas para vocês estarem percebendo. Também eu vou aproveitar e fazer o nome no datilológico. Quero que vocês vejam e anotem os nomes, ok? Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!